Dali pesadinha, vou começar mais um vídeo insano, vai dando o famoso da 3k para atrapalhar likezira Vou começar o vídeo aqui pesada, vamos no... Laura é fácil? Não, nem sei que sou Laura Vamos no médio aqui, meus treinos, meu Deus, vamos deixar assim mesmo Essas primeiras de que dia aqui, oh Insano Vavo, 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 vavo Vavo, vavo, vavo... Uhum só começamos aqui, eu já sei meio assim como jogar, porque eu joguei no primeiro dia lá, você lembra, vai sair ali não, ixi, não tem essa corte aqui não, também eu e tudo, tem como se esconder, vamos sair, estou se envolvendo, que veia do cão cai essa aqui, coloca tudo para mais eu tinha um vídeo que eu fiz essa velha aqui do cara, machuquei, vai lá no comentário, vai lá que isso aqui, precisa pegar aqui um bagulho, que você monta, fazer arma eu estou meio gripado, quem mais deixa, não é Covid-19 não, não é irmão vamos fazer um bolo vamos fazer um bolo nossa cara velha, tava vindo cara, que cagada vamos fazer um bolo nossa, cagadona cara vamos ver que leve nope super 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 Que eu venha Como que é o vampiro? A gente inventou o volume, não sei o que é. Cala a boca, cá, 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 cá. Não tem que ir, não tem que ir. Não tem que ir, não tem que ir. Merda, cara. Caralho, vem vindo muito rápido, cara. É que um pouquinho difícil. Já vou pegar a outra. Esse é o time de wait. Não, isso aqui! Viu? 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 Código aqui vem. O que é meu vô? 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 Pegou, falou, pesada e foi pesada.